Eu sou a Andréia, candidata a deputada estadual por São Paulo nas eleições desse ano. E a bandeira do autismo não faz parte da minha vida só em ano de eleição, não. O autismo entrou na minha vida há mais de 10 anos na forma de um bebê lindo de quase 4 quilos e vai fazer parte da minha vida até meu último dia. Eu não falo de pessoas com deficiência por conveniência. Eu converso com pessoas com deficiência todos os dias, o tempo inteiro. É isso que eu faço há mais de 10 anos. De uns tempos para cá, em ano de eleição, vemos um bando de oportunistas que aparecem dizendo ser os defensores da causa autista. E se bobear, não sabem nem definir o que é autismo. Eu não apareço a cada 4 anos prometendo resolver os problemas das famílias de autistas ou de pessoas com outras deficiências. A gente está junto há mais de 10 anos, caminhando junto, acolhendo, informando, lutando juntas. Eu sou a Andréia, mãe de um rapaz autista, e eu quero levar essa luta de verdade para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que ninguém fique para trás.